Olá pessoal, começa agora o podcast do senador Fernando Collor, que destaca a sua atuação parlamentar nesta semana. Diz aí Collor. Olá pessoal, inicio o nosso podcast agradecendo a calorosa recepção que tive ao cumprir uma intensa agenda de trabalho na capital e também no interior de Alagoas. Muito feliz em ver os resultados práticos de nossas ações no Senado Federal, assegurando o desenvolvimento e reduzindo as desigualdades regionais. Na sexta-feira estive na cidade de Majores de Dóbal, d'Água das Flores e de Olivence, entregando tratores, insumos agrícolas, caminhão compactador de lixo, além de outros equipamentos que ajudam na produção do homem no campo e nas nações realizadas pela Prefeitura. Além disso, também encaminhei recursos para combater o Covid, recursos para aplicar na área de saúde para todos esses municípios. Em nome dos prefeitos Teobaldo Sintra de Majores e Dólos, Zé Luiz de Olho d'Água das Flores e de Olivence, Burjó, agradeço mais uma vez a forte acolhida e renovo o compromisso municipalista com todos vocês. No sábado entreguei mais equipamentos nas cidades de Canapi e Água Branca. Esse é mais um resultado de nossas ações efetivas por toda Alagoas. Também comemoramos os recursos que foram enviados para o combate ao Covid para os municípios. Os tratores e os outros investimentos vão ser utilizados no fomento da agricultura familiar e na melhoria dos serviços ofertados pela gestão municipal. Ao meu amigo Zé Hermes e aos prefeitos de Canapi, o jovem Vinícius e de Água Branca, o nosso querido Zé Carlos, agradeço a festiva recepção e a bela acolhida. Passei ainda pela cidade de Delmiro Gouveia e tive uma conversa proveitosa com meu amigo e ex-prefeito Lula Camileira e a prefeita Ziane Costa. Ouvi demandas importantes e coloquei o nosso gabinete, como sempre, à disposição do fortalecimento do município. Na terça-feira estive na Câmara de Maceió, onde participei da abertura dos trabalhos legislativos. Atendi ao convite do presidente da Câmara, o vereador Galba Neto, e do líder do governo JHC no Parlamento, o vereador Ciderlani Mendonça. Aos vereadores, coloquei o nosso gabinete também totalmente à disposição das demandas de nossa cidade. A Câmara tem um importante papel na busca de soluções. Ainda na capital, cumpri uma extensa agenda de reuniões políticas com prefeitos, deputados, vereadores e lideranças políticas de todo o Estado. Conversei com vereadores de Maceió, o delegado Fábio Costa e Ciderlani Mendonça, a deputada Ângela Garrotti, os prefeitos de Maragogi, Sérgio Lira, de Estrela de Lagoas, Aldo Lira, de Santana do Mundo da U, Arthur Freitas, de Porto Real do Colégio, Aldo Popular, de Roteiro, Alisson Reis, de Coité do Noia, o Boeminho, de Limoelo, de Anadia, Marlano e Ferreira, de Penedo, Ronaldo Lopes, de Santa Luzia do Norte, Márcio Lima, de Satuba, o Júnior Tute, de Anadia, Celino Rocha, de Majores e Dó, do Teobaldo Sinta, de Água das Flores, Zé Luiz, de Olivença, o Jó, de Paulo Jacinto, o Chicão e as prefeitas de Lagoa da Canoa, Tainá Veiga e de Porto Calvo, Elonita, irmã do nosso querido e saudoso Caica. Reuni-me ainda com os ex-prefeitos de São José da Laje, Neno, de Jundial II e o ex-prefeito de Canapis, José Hermes, além de secretários dos municípios de Flecheiras. A todos reafirmei o meu compromisso de seguir a disposição das demandas municipais. Vamos juntos, pessoal. Reforcei ainda a necessidade de colocarmos de volta nossos estudantes nas salas de aula. A vacinação avança e o número de novos casos de infecção pelo vírus está caindo em todo o Brasil. Nossos alunos precisam regressar o quanto antes ao ambiente escolar. Infelizmente, o Brasil vai sofrer por muito tempo com o retardo educacional provocado pela demora no retorno de nossas crianças às salas de aula. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, discutimos a importância do SUS, como instrumento de combate das desigualdades sociais e regionais. Já amanhã, segunda-feira, às dezoito horas, teremos audiência pública que tem como tema educação como estratégia de redução das desigualdades sociais e regionais. Tema extremamente importante. Acompanhem pela TV Senado e pelas minhas mídias sociais. Participem com perguntas e sugestões. Um grande abraço, pessoal. Uma excelente semana para todos. Acompanhe a atuação do senador Fernando Collor pelas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook.